Do livro A Quicilas e Outras Histórias Indecorosas, de Rubem Fonseca. Do primeiro conto, Sapatos. Não está fácil arranjar emprego. Topo fazer qualquer coisa, mas sei que tenho problemas. Como esse dente faltando na frente. Um buraco feio que eu sei que causa uma impressão ruim. As pessoas que conheço perderam dentes lá de trás da boca. Eu fui perder logo na frente. O Ananias diz que pelo menos eu posso mastigar os bifes sem problema. Coisa que ele, que tem todos os dentes da frente, mas perdeu os lá de trás, não pode fazer direito. Mas o que o Ananias não sabe é que eu não como bife há muito tempo. Apenas arroz com feijão diariamente. E às vezes uma carne seca. Minha mãe acha que eu não arranjo emprego porque não tenho sapatos. Diz que as sandálias que uso são muito feias e assustam as pessoas. Um dia ela me disse que tinha resolvido o problema. O seu patrão lhe deram um par de sapatos que apertavam tanto o pé dele que não podiam ser usados. Minha mãe me mostrou os sapatos. Uma coisa linda. Olhando para o bico deles, que brilhava que nem um espelho, quase dava para ver a minha cara. Garanto que agora você arranja um emprego, ela disse. Experimentei os sapatos. Eles apertavam muito o meu pé. Eu ia ter que amansá-los, como dizia o meu irmão, que morreu atropelado. É, na verdade ele não morreu atropelado. Foi assassinado pela polícia quando fugiu depois de assaltar um turista na praia. Mas ninguém pode saber isso. Para todo mundo, a gente diz que ele morreu atropelado. E todo mundo acredita. Obrigada. 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 Nós vamos dizer